Você sempre fez dos meus sonhos Sempre soube os meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro o quanto tempo faz O meu coração não sabe quantos dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas é a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado mais uma página Que foi o seu diário arrancada Só eu já lhe sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Da minha vida Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Obrigado.